A gente fala agora sobre política e eleições, uma entrevista aqui no estúdio com o advogado Carlos Douglas, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB-Piauí. A gente vai falar sobre condutas vedadas com a realização das convenções partidárias. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal Cidade Verde. Muito obrigado pelo chamamento mais uma vez. Convenções que já começam amanhã, serão muitas as movimentações em torno desses eventos. Há algumas pessoas que estão pleiteando vagas nessa disputa, nessas próximas eleições, estão com cargos já, por exemplo, parlamentares, vereadores. E mesmo participando dessa disputa, eles continuam com seus cargos. Algumas condutas são vedadas. O que é que essas pessoas, esses parlamentares, de que forma que eles não devem agir para irem de encontro à lei eleitoral? Vamos lá. Primeiramente, é necessário que façamos uma cronologia no que diz respeito ao próprio calendário eleitoral. Nós temos, de fato, as condutas vedadas que iniciaram de forma mais específica a partir do dia 6 de julho. E aí nós temos essas condutas como uma forma de intimidar a atividade discricionária, não só da administração pública, mas dos gestores que, de alguma forma, exercem aquela função de comando. Então, hoje, os candidatos que estão ali na administração pública, e principalmente os candidatos à reeleição do executivo, não podem participar de inauguração de obras públicas, não podem fazer a realização de concursos, demitir a demitir, a não ser nos casos excepcionais de cargo comissionado, não podem celebrar novos contratos com a administração pública, não podem, efetivamente, dar aumento real a determinada classe de servidores públicos e outras condutas mais que vão ali do artigo 73 ao 78 da Lei nº 9.154. Mas nós temos exceções. Por exemplo, eles podem, efetivamente, participar de obras que estão em andamento e lá fiscalizar o andamento da obra, até porque nós temos que entender o seguinte, a administração não pode sofrer solução de descontinuidade. Ou seja, não pode parar. Exato, não pode parar. Mas, assim, ainda assim... Não pode ser usada como promoção. Pronto. A conduta verdade, ela inibe justamente essa espécie de aproveitamento, né, de vantagem daquele que está na administração pública, e quer queira, quer não, quando ele utiliza a administração pública, até no seu ato, que é inerente à sua função, ele terá uma vantagem indireta. Então, por paridade das armas, para que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades, se disponibiliza ou se impõe a conduta verdade dada como forma de inibir esses atos que possam, assim, de forma exagerada, trazer algum benefício para o próprio candidato. Daí a ideia do aborto, do poder político, por exemplo, que leva, inclusive, a cassação do registro à candidatura, do diploma, ou até do mandato, a depender da gravidade do ato em si. A gente está falando de quem está no executivo, mas também quem está no legislativo precisa seguir as mesmas regras, regras semelhantes. Todo e qualquer candidato que esteja no exercício de uma função pública, inclusive seja ela mandata eletiva ou não, ele tem que entender que ele não pode usar a máquina pública em prol de sua candidatura. Isso vai para presidentes de câmaras, vereadores e outros candidatos, mas que, embora sejam particular, mas estão ali na administração pública exercendo alguma função que gere essa vantagem devida. E aí, daí, a ideia de se coibir essa conduta. Independente de estarem concorrendo ou não. Por exemplo, na Câmara Municipal, apenas um vereador não vai concorrer à reeleição. Entenda bem. Eu tive até uma reunião agora essa semana, lá na SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado. A gente tem que entender que nas redes sociais do município, por exemplo, todas foram desativadas para que esses entes públicos não se utilizem dessas redes sociais, desse marketing publicitário, em prol de sua candidatura. Já para a governo do Estado, como nós não temos eleições, não há essa proibição. Então, ela é especificamente para aqueles que são candidatos a vereador e prefeito. E aí, vai depender do cargo que ele exerça. O importante é que ele não se utilize desse benefício da administração pública em prol da candidatura daquele vereador ou daquele prefeito. Ou ainda, que eu não seja candidato e utilize da máquina pública em prol da vontade de alguém que eu estou apoiando. Isso também é proibido. Bom, a gente está falando de um movimento que vai começar amanhã, mas ainda tem um prazo. As convenções partidárias, elas vão homologar essas candidaturas. Começam amanhã, mas elas ainda vão até agosto. Então, nesse período, ainda também vai ser proibido fazer a propaganda eleitoral propriamente dita? Nós temos três espécies de propaganda. A propaganda institucional, que é aquela do próprio partido. A propaganda intrapartidária, que é essa que está ocorrendo nesse presente momento, por conta da realização das convenções. E, a partir do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral propriamente dita. A propaganda intrapartidária, ela também tem alguns requisitos e especificidades, inclusive proibições. Como eu falei para você, eu não tenho ainda uma propaganda regular. Porque somente a partir do dia 16 de agosto. Então, assim, eu não posso fazer divulgação de carro de som, eu não posso fazer pedido explícito de voto. E é uma recomendação que a gente, enquanto instituição, o AB e presidente da Comissão Estadual e membro da Comissão Nacional, é para que aqueles pré-candidatos não... se desloquem à convenção com camisas com nome e número de candidato, até porque há uma discussão quanto a camisas com cor de partido. Não vejo maiores complicações, mas quando você vai com uma camisa, com nome de candidato, com número de candidato, inclusive com material de propaganda eleitoral com nome e número, você está, sim, praticando propaganda extemporânea. Porque somente após a convenção é que você vai ser efetivado como candidato, com nome, número, que vai constar na ata do registro de candidatura. Ou melhor, na ata da convenção. E a posteriori, no registro de candidatura, que é do dia 6 ao dia 15 de agosto. A partir do dia 16, aí você já é candidato, ainda que não tenha homologado ou definido sua registro de candidatura, mas pode fazer propaganda eleitoral livremente. Então, assim, existem essas proibições, inclusive no que diz respeito à questão também de visualizações de internet, lives, porque, assim, não há uma proibição para a transmissão da convenção. Qual o problema? É se na convenção algum pré-candidato, de forma desavisada ou até assodada ou até na empolgação do evento, peça voto. Ou seja, fale algo que denote uma propaganda extemporânea. E isso cai nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas mídias como um todo, caracterizando uma propaganda extemporânea. Inclusive, eu não sei se foi ontem ou foi hoje, uma juíza multou um determinado partido aqui no interior do Piauí porque alegou que um candidato havia feito gestos com as mãos, indicando, eventualmente, algum pedido implícito de voto, ou até explícito de voto. Então, tem que se ter essa preocupação. E foi registrado durante uma live. Não, pelo que eu entendi, parece que numa entrevista. Então, assim, tem esse cuidado para que a convenção não se torne, de fato, uma propaganda extemporânea, porque ele, inclusive, é um ato intrapartidário. Há até uma discussão quanto ao chamamento ao público. O público pode ser chamado, não pode ser chamado. Então, assim, como é um ato interno, a regra é que somente os convencionais vão estar lá presentes. Mas, claro que, na prática, existem algumas situações onde vão familiares, vão pessoas que são simpatizantes. E, como é um evento que, indiretamente, é público, termina tendo esse aglomerado de pessoas. Bom, algumas cidades, inclusive, já quatro cidades, já tiveram a recomendação do Ministério Público de que não tivesse o público durante essas convenções por conta do clima que já está de animosidade nesses municípios. E não só da questão da presença do público em geral, mas também nessa recomendação do Ministério Público Eleitoral, que nós recebemos hoje, a questão da divulgação ou explosão de fogo de artifício, que já é proibido, inclusive, desde lá em 2022. E a questão da sonorização, os paredões de som, principalmente aqueles que ultrapassam os decibéis, que são, no máximo, 80. Então, termina que vira algo que tem uma poluição sonora, tem fogo de artifício. Isso aí provoca alguns transtornos, pessoas do espectro autista, animais. Então, assim, a ideia é de que aquilo deve ser um ato resumido às pessoas que estão ali e não algo que seja um conglomerado, uma festa, algo assim que seja bem estratosférico, por exemplo. Só para a gente encerrar aqui com uma dica para os eleitores e para o público em geral, que sentir que algo de errado está acontecendo, onde pode fazer uma denúncia? De uma propaganda irregular ou de alguma conduta que realmente possa estar indo de encontro às leis eleitorais? Bom, nas comarcas do interior, nós temos o representante do Ministério Público Eleitoral, que é aquele ao qual é dada a legitimidade de representar quanto a essas condutas, bem como aos partidos, colegações e federações. E aqui em Teresina, o Ministério Público Eleitoral, junto ao TRE e até junto à própria Justiça Eleitoral local, que pode, então, tomar as rédeas desse caminho de impedir e de combater mediante representações essas condutas que se fazem proibitivas. Doutor Carlos, eu quero muito agradecer aqui a sua presença, as suas explicações tão valiosas para o público em geral. Eu queria agradecer a oportunidade e entregar-lhe, presentear-lhe com um livro nosso, Manual de Direito Eleitoral, porque os repórteres precisam de estar bem informados a respeito do que se pode ou não pode e, às vezes, o livro serve de fonte de estudo. Muito obrigado, uma vez, pela oportunidade de estar aqui e esclarecer as regras de direito eleitoral para a sociedade como um todo. Agradeço muito, a redação toda agradece, a gente tem que estar se atualizando. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.